As instituições artísticas Apresenta O maior espetáculo musical do Rio Grande do Norte No seu mais novo show Manda Show Terríveis Diferente Onjada Inimitável Bom dia meus amores de Araruna A partir desse instante Nós vamos fazer junto Judios com vocês Uma longa viagem pelos caminhos do forró Com vocês Terríveis Do São João da Serra Versão 99 Uh! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Palminha na mão, galera! Volta, volta, vem me ver Aonde quer que vá Eu procuro por você Volta, vem me ver A minha vida não tem graça sem você O céu perdeu a cor O sol não tem calor E eu sempre a sofrer Vem me renovar Estou morrendo aos poucos sem o teu olhar Meu pobre coração Já não aguenta mais de tanta solidão Aonde quer que eu vá Aumenta a esperança Se se encontrar Eu choro e imploro a Deus Que te traga de uma esperança Se se encontrar Eu choro e imploro a Deus Que te traga de volta Para os braços meus Segura, galera de Araruna Essa é a banda Terrível Solta, vem me ver A minha vida não tem graça sem você O céu perdeu a cor O sol não tem calor E eu sempre a sofrer Vem me renovar Estou morrendo aos poucos Sem o teu olhar Meu pobre coração Já não aguenta mais de tanta solidão Aonde quer que eu vá Não me dá esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus Que te traga de volta Para os braços meus Aonde quer que eu vá Não me dá esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus Que te traga de volta Para os braços meus Aonde quer que eu vá Aumenta a esperança De te encontrar Eu choro e imploro a Deus Que te traga de volta Para os braços meus Eu choro e imploro a Deus Nunca mais me fale assim E deixe de chorar E deixe de chorar Ser triste assim Já pude e imploro a Deus Depois que a gente vive, aprende por fim Que o amor não se resolve assim Tente de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não me fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Menina, eu também já pude chorar Sofrer por causa de um amor Depois que a gente vive, aprende por fim Que o amor não se resolve assim Deixe de ser triste assim Esqueça o que passou Esqueça que você chorou Carinha de tristeza não me fica bem É tempo de saber amar O amor que vem Ah, o amor que vem Ah, o amor que vem Ah, o amor que vem Viva o galerão! Ah, o amor que vem Só lançamento pra você Eu sinto tanta, tanta falta de esse teu calor Você está jogando fora o resto desse amor Esquece que no mundo eu vivi só pra você Foi um sonho de amor Foi um sonho de amor Parece que não teve fim Agora eu sinto que a saudade não tem dó de mim Eu morro por favor Não aguento mais sofrer De desejos e paixão Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim De desejos e paixão Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim De desejos e paixão Volta pra mim 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 Sinto tanta fruta, falta de sempre o calor Mas quem está jogando fora o resto desse amor Esquece que no mundo eu vivo só pra você Foi um sonho de amor, parece não ter fim Agora eu sinto que a saudade não tem dó de mim Eu ando por favor, eu não aguento mais sofrer Desejo de paixão Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Desejo de paixão Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Desejo de paixão Volta pra mim Vai, volta pra mim Valeu Tudo, tá Se filha, galera, linda No calor do teu corpo As ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz no sentimento Acende o desejo Nosso amor não é momento Troca o mel, põe os beijos Quando essa tensão tomear Estende em qualquer lugar Se eu não esqueço só um momento Esse amor que é tão bonito Esteja onde esse pé Estarei pensando em você O nosso amor é infinito É perto de prazer Sai disso, galera É um papo Terrível Arroço do menino No calor do teu corpo As ondas dos teus cabelos Foi onde eu encontrei Foi onde eu encontrei Foi onde eu encontrei O amor verdadeiro É luz no sentimento É luz no sentimento Acende o desejo Nosso amor não é momento É luz no sentimento É luz no sentimento É luz no sentimento Estarei pensando em você Estarei pensando em você O nosso amor é infinito O nosso amor é infinito É perto de prazer É luz no sentimento Você vai viver no patho Você vai viver no patho Prefeitura Municipal de Araruna Tentei explicar, você não quis me escutar Preferiu acreditar em outro alguém Que se imenso Tentei falar com calma, mas nada adiantou Você me magoou e nem me ouviu O que me faltou Só agora Você provou que estava certa Tarde demais Hoje sou eu quem não quer mais Eu sofri muito, todos existiam De me amar se era a mim que ouviria Será que o tempo que tivemos não bastaria Tentei falar com calma, mas nada adiantou Só agora Você provou Que estava certa Tarde demais Hoje sou eu quem não quer mais Eu sofri muito, todos existiam De me amar se era a mim que ouviria Será que o tempo que tivemos não bastaria Tentei explicar, você não quis me escutar Tentei explicar, você não quis me escut emissions Se me amasse, era a mim que eu queria Será que o tempo que te veio me amassaria Que me namorou, só agora Você provou que eu estava certo Que me namorou, só agora Você provou que eu estava certo Que me namorou, só agora Você provou que eu estava certo Que me namorou, só agora Você provou que eu estava certo Segundo o rock São João da Sena Prefeitura Municipal de Aruna Juntos não podem não concorrecer Até quando vai parar de dizer não Como eu chego, você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração me desespera como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar Uma volta desgovernada como um barco tempestado A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Desendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Jogo duro não combina com você Até quando vai parar de dizer não Toma jeito, você pode me perder Tô falando com a voz do coração Coração me desespera como um copo de cristal A qualquer momento pode se quebrar A qualquer momento pode se quebrar E o amor desgovernado é como um barco tempestado A qualquer momento pode naufragar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama A gente se ama Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor todo dia Porque a gente se ama Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda há tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Fazer amor tanto dia Porque a gente se ama Porque a gente se ama Porque a gente se ama Se bora se omegar Só lanche Terríveis É diferente Vem, não me desmese, não se vá Quero você, amor Seja onde for Vem, eu não queria te perder Vem, minha galera Vem, preciso do teu carinho Vem, meu amor Vem, meu docinho Eu quero, quero, quero você, 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 você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá Vem, não me desmese, não se vá Vem, não me desmese, não se vá Quero você, eu não me desmese, não se vá Seja onde for Vem, eu não queria te perder Vem, minha galera Vem, preciso do teu carinho Vem, meu amor Vem, meu docinho 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 Eu quero, 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 quero você, você, você Não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá Que eu tô na fome pra te amar Eu quero, quero, quero você, você, você Não, não quero te perder Pra não sofrer, sofrer Não vá, vem cá Que eu tô na fome pra te amar Eu quero, quero, quero Me deixa viajar O meu amor Quero o teu corpo e sentir o teu calor E na viagem longa, da longa paixão Sentir o descompasso do teu coração De tudo que perdi Eu vou fazer Pois afinal sou mulher e faço o teu prazer Do simples ao composto Sou o que você quiser Eu só quero te amar Eu quero, pro que o teu corpo e sentir o meu coração Amor Se ver, só tu me dança em qualquer lugar Teu corpo é excitante e me faz delirar Quero você e minha paixão Se ver, só tu me dança em qualquer lugar Eu só quero te amar Eu só quero, pro que o teu corpo e sentir o meu coração Amor Te beijo Te beijo a todo instante em qualquer lugar Teu corpo é excitante e me faz delirar Quero você e minha paixão Amor Te amo como ninguém nunca te amou Eu quero ter você Teu corpo é minha paixão Amor Te beijo a todo instante em qualquer lugar Teu corpo é excitante e me faz delirar Quero você e minha paixão Fiquei louco de amor Vem me namorar que eu Tô perdido de amor Vem me namorar céu Coriografia, Edila e Essi Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Eu não vejo que a morena me deu Eu não vejo que a morena me deu Esse beijo que aconteceu Foi um abraço que a morena me deu Foi um abraço que a morena me deu Foi esse abraço que aconteceu Menina bacana que gola Na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que gola Na cama me namora Me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar, quer Tô perdido de amor Vem me namora, quer Vem me namora, quer Vem me namora, quer Preciso segurar essa onda Preciso segurar essa onda Vem me namora, quer Vem me namora, quer Menina bacana que gola Na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Vem me namora, quer Tô perdido de amor Vem me namora, céu Vem me namora, quer Tô perdido de amor Vem me namora, céu Fiquei louco de amor Vem me namora, quer Tô perdido de amor Vem me namora, céu Um abraço aos nossos amigos da Vem me namora, quer Vem me namora, quer Que saudade do calor Do teu abraço, teu perfume Ter você grudado em mim Virou costume Vou passando maus momentos sem você Que saudade do teu beijo Provocante do teu corpo, teu carinho me faz enlouquecer Que bondade, eu sozinha, tendo o que me possuir Pra acalmar, pra acalmar, pra acalmar os meus desejos e dormir Que bondade, me namorado, tá? Que bondade, me deixá Que bondade, me deixar Eu sou independente de você Só Deus dentro de meu mar me dá prazer Volta logo antes que eu mude de carícias Vem meu amor, vai solidão Vem meu amor, pro meu coração Mande embora a tempestade Traz o sol do teu amor pra me queimar Vem meu amor, vai solidão Vem meu amor, pro meu coração Dá o fim nessa saudade Diz pra mim que nunca mais vai me deixar Ah, que saudade do teu peixe Eu vou cantir meu ouvido Do teu corpo amarrotando o meu vestido Teu carinho me fazer enlouquecer Que vontade, eu sozinha tendo que me possuir Pra acalmar os meus desejos de dormir Disfarçando dia a dia a tua ausência Que maldade me deixar Tão dependente de você Só teu jeito de me amar me dá prazer Volta logo antes que eu mude de carícias Vem meu amor, vai solidão Vem meu amor, pro meu coração Mande embora a tempestade Traz o sol do teu amor pra me queimar Vem meu amor, vai solidão Vem meu amor, pro meu coração Dá o fim nessa saudade Diz pra mim que nunca mais vai me deixar Diz pra mim que nunca mais vai me deixar Valeu, Helio! Terríveis! Nossa história começou Com convicções de amor O grande amor vivemos Você deu tudo de si Fazendo sonhos meus Tudo de mim te dei Eu te confessei os meus segredos E emoções De canção em canção Os meus segredos meus Os meus segredos meus Os meus segredos meus O melhor que havia em mim Tudo enfim eu citei Sou assim, sou assim É minha vida o que é que eu vou fazer Minha vida se não é tão linda Não é tão ruim Meu afeto, meu amor, fizeram de você Um homem tão feliz Mas quando certa vez Meus olhos escureceram e vi Vi você mentirá Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Eu sou você quem comandou Eu me enfeitei Eu me enfeitei por seu encanto, o seu valor Mas você esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida o que é que eu vou fazer Minha vida se não é tão linda Não é tão ruim Terríbeis Sei que escurri minhas algemas Meu destino Você sabe também Com sua presença, seu domínio me seduz Você é meu mundo Até mesmo as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei Eu já sacrifiquei Tendo você perto eu existo Eu sou eu Eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida o que é que eu vou fazer Minha vida se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida o que é que eu vou fazer Minha vida se não é tão linda Não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida o que é que eu vou fazer Minha vida se não é tão linda Não é tão ruim Eu sou assim, sou assim E é minha vida o que é que eu vou fazer Minha vida se não é tão linda Não é tão ruim Minha vida se não é tão linda Não é tão linda Nauta – sou Lula – sou na próxima Olho pro céu e vejo Uma estrela cintilante Que acende e ilumina Pena que está distante A vontade que eu tenho É trazê-la pra você Olho pro céu e vejo Uma estrela cintilante Que acende e ilumina Pena que está distante A vontade que eu tenho É trazê-la pra você Como prova de amor Eu te levarei ao céu Nas nuvens do infinito Como meu amor Como prova de amor Eu vou te fazer feliz Vou te mostrar um paraíso Quero sempre estar contigo Olho pro céu e vejo Eu te vejo Quero paraíso Quero sempre estar contigo Terribles Olho pro céu e vejo Olho pro céu e vejo Como prova de amor Eu te levarei ao céu Nas nuvens do infinito Nas nuvens do infinito Como meu amor Quero sempre estar contigo Quero sempre estar contigo Quero sempre estar contigo Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu E se você me entende Você não consegue nem me controlar Esse ciúme é me atormentar Sinto ciúmes de tudo, de todos De que se aproxima não posso negar Se não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te suportar Quando está longe eu fico tão louca Tudo às horas pra você voltar Fica acordado, eu dormi e não consigo Meu pensamento de você ensar Perdoa o meu amor e dos teus sentimentos Se quem me ama você me falou Mas eu consigo mudar minha vida Eu não sou de amor e dor Se é prova de amor ou é verdade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Prova de amor ou é verdade Prova de amor ou é verdade Prova de amor ou é verdade Se é doença, nada a ver Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Só não quero te perder Prova de amor ou é verdade Prova de amor ou é verdade Se é doença, nada a ver Prova de amor ou é verdade Com você arrisco tudo Só não quero te perder Tchau, LA LÁ 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 Tchau, Lá LÁ LÁ, tchau, Lá LÁ Se é doença, nada a ver É diferente Tchau, Lá LÁ, tchau, Lá LÁ, tchau, Lá LÁ Prefeitura Municipal de Araruga O maior São João de todos os tempos Terríveis, só por favor Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não joguem fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar teu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Sei que ainda existe justiça pra recomeçar O grande amor não pode assim logo se agarrar Sei que você não me esqueceu e sabe escrever teu olhar Volta amor Não tenha medo, vem de peça Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Terribez Terribez Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não joguem fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar teu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor Volta amor Sei que ainda existe justiça pra recomeçar O grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu e sabe escrever teu olhar Volta amor Não tenha medo, vem de peça Volta amor Sai da solidão Porque eu preciso confortar Meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 Você tem um milhão de motivos para não perder Essa festança Continua a grande programação neste domingo Vaquejada no parque Agendô Tardino com hélio e teclados E aqui no palco central Banda fogo na roupa E banda montagem Legal Não percam, pode se crer Vai ser de arrebentar Hoje aqui terríveis E também a partir das 3 horas tem hélio de teclados Também neste dia 20 Legal domingo Não percam Daqui a pouquinho tem mais Essa programação Pra você que tem o apoio Da prefeitura municipal Apoio do governo Do estado da Paraíba É 10 Beleza? Até aqui vez Lá vem Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem a Rura Vai Lá vem a Rura Lá vem, lá vem a Rura Lá vem a Rura Lá vem a Rura Andarei anão, andarei anão, Andarei anão A rural vai adolar Descei paimurrá, descei pa'carra Descei paimurrá e a rural desadolar Ramo descei paimurrá, ramo descei pa'carra Descei paimurrá e a rural desadolar Amiga, tá uma ré A rocha, uma ré A cunha, uma ré Pra rural, exagola Amiga, tá uma ré Amiga, tá uma ré A cunha, uma ré Pra rural, exagola O rang e o merol O rang e o merol A rocha, um rang e o merol E em riba das malas O rang e o merol A bruxa, Deus, a rabu E o rang e o merol E em riba das malas No rala nadar Você vai se afogar O mar, rai, lhe negar Você vai se afogar Eu já tô vendo o mar E esvazgar o mar No rala nadar Você vai se afogar Na bunda areia, não Vamos ali pra Deus Na bunda areia, não Você vai se relar Não sei se vou lá atrás Ou se vou lá na frente Ou se vou lá na janela Só rendo sem... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto